Desporto e a partir da manhã todas as atenções do mundo estarão concentradas em África com o Campeonato Africano das Nações que começa. O jogo estreia será entre a Costa do Marfim e a Guiné-Bissau. Cabo Verde joga no domingo com o Gana. O Moisés Évora vai relatar os jogos da nossa seleção para a Rádio Nacional. E esta tarde fez-nos um apanhado sobre as expectativas para este cano. Através de uma conversa telefónica, o técnico Bissa adiantou-nos que tudo está a decorrer bem. Houve apenas alguns constrangimentos no que diz respeito a algumas malas que não viajaram. Aliás, a mesma situação também aconteceu com o repórter da Rádio de Cabo Verde ontem, a quando da chegada aqui na Costa do Marfim. Mas do resto está tudo bem. A seleção nacional vai fazer um treino num palco que é próprio da Turma Cabo Verdean, num estádio que fica nas imediações do hotel. Informações que foram avançadas aqui pelo selecionador bovista. Certamente que eleições já foram tiradas. O trabalho de casa praticamente já está feito para o jogo com o Gana já no próximo domingo. Importa salientar que aqui na Costa do Marfim, pelos contactos que temos mantido e feito, inclusive com elementos da população, há uma grande esperança que a Costa do Marfim consiga um brilho areto, joga em casa, é uma seleção forte, é tida como uma das favoritas. Houve hoje uma conferência de imprensa entre elementos que estarão então em prova amanhã, elementos da Costa do Marfim e da Guiné-Bissau. E há esperanças que a Costa do Marfim começa bem, mas a seleção da Guiné-Bissau já fez saber também que vem para o campeonato africano com aspirações, tem também ambições nesta prova. Muitos jornalistas chegarem para acompanhar este campeonato africano, não só do continente europeu, de outros países de África, mas também até jornalistas que vieram dos Estados Unidos da América. Tudo aponta para que seja também uma montra mundial este campeonato africano. Recordamos que Cabo Verde vai ter pela frente em primeiro lugar o Gana, depois Moçambique, e para terminar no que diz respeito aos jogos do grupo, jogará então com a seleção do Egito. Estas últimas imagens eram da seleção Ganes a chegar nos Black Stars, a chegar à Costa do Marfim. E pelas imagens também que vimos, a nossa seleção não vai estar sozinha, já que há muitos adeptos Cabo Verdeiros que vão assistir aos jogos. E só por uma questão de informação, amanhã a TCV começa uma transmissão em direto, às 18h45, a cerimónia de abertura do Campeonato Africano das Nações. Às 19h, transmitimos o jogo entre a Costa do Marfim e a Guiné-Bissau. E no dia seguinte, por volta das 19h, Cabo Verde encontra a seleção do Gana. Será a estreia de Cabo Verde neste cano 2023.